Olha só, a Ana, não é essa Ana não, é a Ana Carolina Zé Ferreira. Posso chamar a Ana? Podemos? Não? Então vou esperar mais um pouquinho, enquanto a conexão... Mas volta a Ana no currículo dela. Ah, vou falar então, olha só. A Ana Carolina é engenheira química pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, MBA em gestão empresarial para FDB, Master Black Belt para CETEC Consulting Group. CETEC, eu conheço a turma lá, é uma turma muito boa. Lean Proctureer pelo Lean Institute. Foi gerente de excelência de manufatura na International Paper, entregando mais de 12 milhões de dólares em projetos Lean 6 Sigma, próprios e orientados. Olha que legal, isso é uma coisa muito importante de um projeto Lean 6 Sigma. Você carrega contigo, com a tua história, os resultados que você gera. O cara é orientado a desenvolver projetos que geram resultado para a organização. A Ana, ela pode apresentar o cartão de visita dela. 16 milhões de dólares de resultados, sejam executados por ela ou pela equipe na qual ela mentorava. Ela conduziu estratégias em programas de melhoria, foi Lean Champion na Tupperware. Tupperware é aquela do... Aquela dos potinhos, minha mãe adora também. Minha mãe adora também, minha avó também. Responsável pela implantação do Lean no Brasil, entregando mais de 30% de produtividade nos processos de embalagem em troca de fabricação. Professora de pós-graduação de excelência operacional, o Albert Einstein, é consultor em excelência, atuando na execução, treinamento, orientação e mentoria de diversos projetos. Desde 2013, entregou mais de 100 milhões de reais em projetos executados em clientes e mais de 2 mil profissionais capacitados em empresas de segmentos. A Ana representa a classe feminina aqui no QP Summit. A gente tem muito orgulho em contar com você aqui. Ana, obrigado pela participação, seja bem-vinda. Estou aqui, ó, torcendo mais do que nunca para dar certo essa conexão. Você não sabe o quanto. A gente está realmente tensa em relação a isso, mas já percebi aqui que a conexão está fluida, está diferente. Obrigado mais uma vez. Para evitar qualquer delay, vou passar a palavra para ti e a gente volta em 20 minutos. Obrigado mais uma vez. Valeu. Tá bom. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Obrigada, Thiago, aí. Você já me apresentou, né? Espero que a gente consiga fazer uma troca bacana de experiências e para não ficar muito em apresentação, eu vou direto lá para o nosso conteúdo, está certo? Certo. Vou compartilhar minha tela. Bom, pessoal, espero que vocês consigam me ouvir bem. Eu combinei aí com a equipe toda do evento, que está fantástico, com muita gente de relevância, para falar um pouco sobre alguns mitos que existem dentro da... Quando nós trabalhamos com os métodos, né? Outro dos clientes, algumas coisas, estão assim, ah, espera aí, linha muito complexa, linha simples, você se sente complexo, eu vou usar PDCA, não, agora eu nem posso financiar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e de um ponto de vista muito prático, tá? A gente, basicamente, vai passar por essa agenda aqui, falando um pouquinho do método em si, de uma forma bem abrangente. Vou falar de alguns mitos e a gente vai quebrar um pouco desses mitos e vou falar de alguns casos, até para vocês pensarem, como é que eu resolvo essa situação dessa? Porque é aí que surge tanta dúvida. E aí, a gente faz o questionamento, tá? Bom, primeira coisa, a gente vai falar de método. Método tem a ver com forma de viver, forma de pensar, com mindset. Pela definição do dicionário que está aí para vocês, método é o quê? Processo lógico, processo ordenado. Ou seja, a gente está falando de uma sequência de atividades, de um passo a passo que a gente serve para fazer algum emprego. É isso que a gente precisa entender. Compartilha com a gente a sua apresentação, porque aí a gente consegue ver os slides. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O pessoal sempre comenta sobre método e sobre a escolha do método certo. Hoje tem muitas receitas e as pessoas querem saber qual é a receita do bolo que elas querem fazer. E aí eu queria que você vá comentar bastante sobre isso, sobre a escolha do método ideal e por aí. Isso, é exatamente isso. Conseguem ver a minha tela? Eu estava só comentando sobre o que é o método. E aí vamos falar um pouquinho de cada método. Primeiro vou falar daqueles que já são clássicos, já são conhecidos. Quando a gente fala aí, por exemplo, de Lean de 6.5, que já são mais conhecidos no mercado. Quando a gente fala de Lean, Lean é uma forma de pensar, é uma forma de pensar o negócio como um negócio fluido e algo que reduz ao máximo os desperdícios no dia a dia. Quando a gente fala que a gente vai ser Lean, que nós vamos fazer Lean, a gente vai buscar os conceitos que a Toyota começou a implementar lá na década de 50 e veio desenvolvendo, que chegou para a gente só nos anos 80, enquadrado no que a gente chama de metodologia Lean e que é buscar esses cinco princípios. Primeira coisa, sempre, e isso vem de qualquer método, entenda o cliente, especifica o valor para ele, o que o cliente precisa. Nem sei o que ele precisa estar explícito. E a gente precisa entender o que ele quer, o quanto ele quer, o quanto ele quer. Depois, é entrar no meu negócio e entender como é que eu entrego isso. Qual é a minha cadeia que gera esse valor para o cliente. Será que o que eu estou fazendo é eficiente e de fato faz esse entrega que o cliente quer? E aí a gente entra e começa a fazer os melhores porque até então eu estou fazendo um diagnóstico e entendendo o cenário. Vamos fazer o quê? Construir fluxo. Porque o cliente, ele não se importa se eu tenho o estoque parado no meio do caminho para garantir a entrega para ele. Ele quer, ele imagina que a hora que ele pediu, eu fabrico e entrego. A hora que ele pediu, eu desenvolvo o serviço para ele e entrego. Ele não quer pagar os processos internos que eu tenho que já de desperdício. Depois, a gente estabelece o sistema puxado, que é aquele sistema onde eu não vou fazer nada antes que eu tenha uma ordem, um pedido. E aí, por fim, eu vou fazer isso continuamente com a perfeição, reduzindo o desperdício. Então, falar de linha é conseguir fazer esse fluxo reduzindo o desperdício, usando a mentalidade de enxergar tudo o que acontece no ambiente de trabalho e eliminar desperdício. Quando a gente fala de 6-5, ele também segue no ciclo. Só que o 6-5, ele nasceu da Motorola como objetivo inicial de redução de variabilidade, de problemas de qualidade. A Motorola, na época, ganhou um prêmio. Depois disso, quem viu o que a Motorola fazia, viu muito valor e se usou como grande estratégia do negócio foi a GE, e foi o Jack Welch que divulgou amplamente para que a gente entendesse e visse o valor e começasse a usar o 6-5. O 6-5 atrapalha numa estrutura de desdobramento de metas e projetos para a entrega daquilo que foi definido na estratégia. E disso, a gente segue uma sequência que começa por definir onde nós vamos definir o problema, definir o que o cliente precisa para só a partir daí eu começar a medir o meu processo que também vai passar por um mapeamento assim como a gente vê no Lean, analisar onde a gente começa de fato conseguir tratar causas que são geradoras de problemas. e na sequência a gente faz uma fase de melhoria, que é de fato executar ações para resolver e eliminar causas raízes. E por fim, o processo de controle, porque precisa estabilizar, eu preciso garantir sustentabilidade desse processo. E esse processo ele gira, para cada projeto, assim que a missão da terra muda, ele gira. Como o 6-5 nasceu uma necessidade do entendimento de variabilidade de processo, ele foi buscar na academia de literatura todo um embasamento matemático aprofundado e trouxe muita estatística para dentro dos conceitos. O Lean não pede para você definir a estatística, ele só te pede para você tirar um problema que esteja relacionado com a variabilidade que você use aquilo que for necessário. E aí que começa a ter mito. Como o 6-5 nasce de um embasamento matemático forte, as pessoas então viam isso como um complexo. e o Lean, como vem da puxada do fluxo, da observação de desperdícios, associa-se que é mais simples, embora ele não elimine a necessidade do embasamento matemático. Então, vamos para um pouco mais próximo dos dias de hoje. Hoje se fala muito de metodologia ágil, né? Poxa, o que é ser ágil? O que não precisa ser ágil hoje em dia? Você fala assim, ah, ser ágil? A gente está falando de tudo o que está nesse slide. Tem equipes pequenas, espaço físico otimizado, pequenos incrementos, ou seja, melhorias contínuas sempre. Tem um grande foco no cliente, tem interação para que a gente se adeque, porque o processo é dinâmico. Tem um processo de comunicação e de empoderamento das equipes, a autonomia é muito forte. Mas como é que isso nasceu? Porque onde nasceu tem um impacto, e por que a gente usa isso hoje? Isso nasceu por volta de 2001, com o desenvolvimento de software. Eles começaram a perceber na área de desenvolvimento de software que eles tinham muita burocracia. Por quê? Eu defini um esforço de projeto que se eu fosse mudar lá no final, o que ia acontecer? Nossa, eu já trabalhei muito e agora vai impactar. Eu tive que ter gates de aprovação. E aí só quero que a gente precisa ser mais ágil nesse processo. E outra, tem muitas coisas que o cliente não percebe no início do desenvolvimento, que à medida que eu estou trabalhando, ficam mais claras e evidentes. E tem outras coisas que morrem ao longo do caminho. Então eu preciso conseguir me readaptar ao longo desse processo. E quando a gente olha os princípios desse manifesto, e qualquer metodologia ágil vai estar envasada nesses princípios, a gente vê muita coisa muito comum. Por exemplo, a linha. Olha, satisfazer cliente é foco no cliente. Tanto ruim, como não sei se como a gente tem. Mudança nos requisitos são bem-vindas. Entender que eu preciso me adaptar, porque o cliente precisa da adaptação, e eu preciso fazer isso rápido. Eu não posso ficar esperando burocraticamente. Entregar frequentemente. Olha só, no linha a gente fala de pequenos pacotes, de fazerem pequenos locos para que a coisa flujua. Aqui a gente também está falando de pequenos pacotes. Entrega pequenos, vê que funciona, faz a correção se precisar e segue. Pessoas e de negócios e desenvolvedores trabalham junto. Isso é um ponto extremamente importante. Não só o método ágil, embora ele esteja escrito no número dos princípios, mas é a questão das pessoas trabalhando junto. E aí serve, né? Projetos em torno de endifícios motivados, falar de equipe motivada, simplicidade, quanto mais simples, melhor. Patrocinadores de outros usuários, mantendo o ritmo. E olha só, a gente fala de ritmo. Volta lá no linha e a gente vai falar de ritmo, fluxo. Então tem muita coisa comum, na verdade. A questão é que, quando ela nascer no digital, começa a surgir um tremendo. Só para o digital que isso serve. E aí a gente começa a tentar entender o que o digital fazia tão bem que a gente pode fazer para o ambiente de pano fatua, de serviço. E aí que a gente vem aqui, ó. Esses são só alguns dos mitos. Linha só para essas coisas simples, sem se punha complexo, aja só para o digital. Olha, método para reduzir gente, não conseguir fazer método junto com a rotina. Mas espera aí, vamos quebrar alguns deles. Linha só para o problema simples? Não. E pode ser para a sua gestão completa do negócio. E ele vai te pedir, olha, no momento em que você identifica uma necessidade de tratar um problema de qualidade que envolve vacabilidade, vá buscar o que o 6 Sigma tem para complementar. Ah, o 6 Sigma é complexo. O fato de envolver um ferramental matemático faz com que muitas pessoas associem isso. Mas nós temos abordagens dentro do 6 Sigma que não são, de repente, o Green Belt e o Black Belt, que são formações que têm um basamento estatístico grande, mas que são no White Belt e Yellow Belt, onde a gente entendeu ao longo desse processo que não é só o Green Belt. Eu preciso de projetos mais rápidos também. Eu preciso de projetos que têm duração de um mês. Tem coisas que são mais rápidas que eu preciso da equipe trabalhando, fazendo entregas de uma semana. Então, isso é mito. A matemática gera medo, concordo, mas qualquer pessoa é capaz de aprender. Eu já tive um aluno que era biólogo, que entrou numa sala falando não consigo aprender isso, não é comigo. E no fim do cerneamento estava falando caraca, eu chego na reunião e falo assim, mas peraí, de onde você tirou esse dado? Que dado é esse? Porque isso agora faz sentido para mim. E a agenda para o digital? A agenda não é para o digital. Assim como eu li, assim como vocês viram, você tem princípios. Os princípios servem para qualquer negócio. A questão é, como é que eu faço no digital? Ah, no digital eu tenho o Sprint, eu uso essa sequência. Será que isso que eu não estou falando no digital? Eu consigo colocar no negócio? Talvez eu tenha que fazer minhas adaptações, desde que eu siga o quê? Princípios e Mindset. Isso é o que é mais importante, não é ferramenta. Princípio e Mindset com pessoas engajadas. E aí, só para a gente pensar um pouquinho, como é que eu escolho? Porque essa é uma grande dor, né? Os clientes chegam e dizem, ah, eu tenho um cenário tal, como é que eu faço? Como é que, qual que é o melhor método? Será que eu vou procurar design thinking, que é inovação? Será que eu vou usar a faceigma mesmo? Será que, e aí, como é que eu faço? Eu vou colocar algumas situações, são situações reais, eu vou contar uma parte da história, e depois eu vou contar o final, para dizer como é que a gente tratou e o que poderia ser feito, porque não existe uma única resposta. Então, vamos lá. Esse foi um cliente de um consultor, que disse que chegou para ele e falou o seguinte, olha só, eu preciso de ajuda, eu estou precisando abrir uma startup, que é direto que eu pediu. E aí, a primeira pergunta, né, eu fiz para ele quando ele contou a história, eu falei, mas por que ele está em startup? E aí, ele, o resto da história, não, na verdade, a diretoria fez esse pedido para ele, e aí, ele estava procurando saber o que é startup, como é que fazia, porque ele tinha que abrir uma startup. Só que a primeira e primeira pergunta, não tinha sido feita, que problema você quer resolver? E aí, a gente começou a explorar o problema que você quer resolver, e descobriu que, na verdade, eles queriam automatizar o processo. E nesse processo para automatizar, eles identificaram que, poxa, startups hoje podem ser uma das minhas soluções, mas o problema não estava nem claro ainda. E olha só, eu tenho uma resposta para um problema que eu ainda não sei se é real e não sei o impacto dele, mas está me incomodando. Então, poxa, qual o melhor método? Talvez aqui, a gente poderia falar assim, olha, se eu tenho um processo que é muito manual, que você sabe que automatizar vai ser bom, se eu automatizar algo que é ruim, resolve? Não. Então, o que eu posso fazer? Será que é melhor, então, eu entender esse processo? Então, eu vou fazer um mapeamento, vou medir esse processo antes de sair automático. Não. Essa é uma abordagem, é a única abordagem correta? Não, pode ser que o processo em questão já exista uma solução pronta de mercado, porque ele fala, cara, nesse caso, é só a gente fazer, instalar. E a equipe vai ter que se adequar a isso. E isso tem a ver com ter uma decisão de negócio. Mas não existe uma resposta só. Mas o método vai fazer com que você tenha um investimento otimizado. Ou até conclua que o investimento não vai resolver o problema que você tem, porque você ainda não sabe qual é o problema. Mais um caso. Eu estava em uma empresa, nesse caso, eles eram importação e distribuição, fazendo um trabalho com eles, e a demanda que chegou para mim quando eu fiz uma apresentação para eles foi isso veio do presidente. Eu sei onde está o problema. Eu sei que está tudo errado. Foi desse jeito que ele me falou. Mas eu tenho... Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. E eu também não vou formar ninguém internamente porque eu não tenho tempo. Então é o seguinte, o que acontecia nesse cenário? Tinha-se muito ruído interno entre as equipes. A informação era totalmente centralizada e não chegava até as equipes, mas não havia nenhum tipo de reclamação de cliente formal, dizendo que tinha entrega fora do prazo, ainda mais se a gente considera que eles são importação e logística, que ele tinha um problema de entrega de produtos errado, e as notas de atendimento que eles tinham no site eram boas. E eles falavam assim, qual é o problema que ele tem, né? Então, olha só, a gente tem um sentimento e eu preciso traduzir isso em algo de impacto mau. E para isso, o que acontecia, tinha sim devoluções que não eram um volume muito significativo, mas para o tipo de produto deles, que tinha controle de exército, da PIS, era algo relevante. Então, qual é a abordagem? Poxa, eu acho que está na hora de a gente começar a trabalhar em engajamento das equipes, mapear esse processo, entender o seu fluxo, então a gente optou por usar uma abordagem de implementar Lean. E foi um sucesso, as equipes, de fato, resolveram muita coisa e descobriram que eles tinham a 60% de capacidade que o Tiago falou no início vem no caso aqui. O Lean seria a única abordagem? Não. Se eu escolhesse, começar com uma estrutura de processos, poderia se funcionar também. Mas, nesse caso, Lean fazia mais sentido porque eu precisava muito de padronização e organização do processo. E aí, o último caso, a gente poderia ficar contando vários, um cliente, nesse caso, uma indústria, indústria já consolidada, que já tem procedimento, que é bem regulado, foi fazer um treinamento com eles de Lean. estava começando a discutir quais seriam as abordagens de esparo, uns doplos. Eles falaram assim, olha, hoje, na verdade, eu utilizo toda a minha capacidade produtiva. Eu estou fazendo uma extra para poder entregar para o meu cliente e eu ainda assim não consigo atender o prato. E aí você fala, nossa, é o que a gente gostaria, demanda sobrando, eu tenho fila de cliente, só que o que acontece? Ele estava tendo perda de fatura de lucratividade, porque ele até faturava, mas ele tinha muito contrato por não entregar para os clientes. E isso era uma dor. E aí, como ele não conseguia entregar porque faltava capacidade, ele tinha um problema de equilíbrio de processo, que a gente foi a campo para dar uma olhada e entender o que a gente falou, opa, o seu caso, no seu caso, a gente vai usar Lean, porque Lean tem uma série de abordagens de ferramentas para a gente balancear o processo, tratar problemas de tempos perdidos em setup, em ciclo, então vamos usar Lean nesse processo mesmo. E aí é que começou a trabalhar nesse sentido. E se a empresa não quisesse trabalhar com Lean? Como é que você faz? Porque acontece, tem empresa que fala assim, não, nós somos uma cultura sensível e nós vamos seguir assim. tudo bem, nós vamos tratar de ter um projeto para balanceamento, um projeto para redução do tempo de ciclo, um projeto para redução do tempo de setup e com isso nós vamos fazer a mesma entrega, só que numa estrutura diferente. E é ali que eu passo para cá, que é o seguinte, não tem escolha única, a melhor abordagem depende do que? Primeiro, a sua cultura, qual é a cultura da sua empresa? Eu estou com uma empresa que de repente me fala, nós não trabalhamos com Lean aqui, a gente siga de grande sucesso e nós vamos trabalhar dessa forma? Ok. Qual é a sua estratégia? O que a empresa tem de necessidade nesse momento? Ela está passando por uma transformação onde não, quer quebrar essa cultura que ela fala que era um modelo, exatamente trazer outra estratégia. a estratégia dela é seguir nessa mesma linha e fazer aquilo que ela já faz bem. E por fim, o objetivo, o objetivo que manda na escolha. A entrega tem que ser feita, seja com um método, seja com o outro, mas a gente não pode esquecer esses dois fatores, o cultural e a estratégia. E o cultura tem muito a ver com as pessoas, porque como definir a cultura, que a cultura tem mais com o comportamento, como o que você iria fazer se ninguém pudesse te ver, ou na música. Porque, no final das contas, é isso que vai percurar. E se você não tiver alguma estratégia associada a essa cultura para atingir esse objetivo, esse objetivo vai ser atingido no curto prazo e não vai seguir em frente, não vai se sustentar. Então, a gente tem que pensar na estratégia, a gente tem que ter o método certo, mas a gente tem que ter fundamentalmente pessoas nesse processo. Porque, no final, a cultura da sua empresa, ela vai mandar em toda a estratégia que você fizer. E por que eu estou deixando isso assim forte no final? Porque a gente falou de linha, a gente falou de seis signos, a gente falou um pouco de sistema ágil, a gente falou de algum, de como abordar alguns problemas, mas eu posso ter a melhor equipagem do mundo, a melhor ferramenta se eu não desenvolver o mindset da equipe. o que vem com treinamento e desenvolvimento e capacitação dessa equipe, estabelecimento das práticas e rotinas que você quer que a empresa tenha e que vão puxar essa cultura, que às vezes é uma cultura nova, você vai pôr a perder o seu resultado em qualquer uma das abordagens. Porque, no final, como diz o Peter Drucker, exatamente isso, a cultura como é sua estratégia no café da manhã. Você fez toda uma estratégia, um plano de execução, mas, quando você pôs para funcionar a sua cultura, falou, vamos voltar a fazer como era antes. Ou porque não tem conhecimento, porque não foi capacitado, ou porque não tem um instrumental estabelecido de forma disciplinada, ou porque a estratégia está recada. Então, pessoal, lembre-se disso. Seja qual for o método que você escolher, todos eles se complementam. Não existe competição entre eles. Existe entender e aí é importante você se capacitar para entender cada um deles e escolher para cada tipo de situação a sua estratégia. E aí, assim, vão surgir dúvidas. E é aquela hora que a gente fala, busque alguém de mercado, busque um profissional, participe de fóruns como esse aqui, vá na literatura, vá fazer benchmark, porque isso vai te ajudar a desenvolver também essa habilidade de falar, poxa, agora eu sei que nesse caminho aqui eu vou usar uma abordagem do Lean, nesse outro aqui o sistema ágil me serve melhor. Então, você tem que trabalhar isso tudo junto. A cultura da empresa que tem a ver com as pessoas, a estratégia que você tem no longo prazo para isso, para garantir o seu objetivo. E é isso. Legal, Ana, muito bacana. Compartilha com a gente, descompartilha a sua tela, deixa eu te ver aqui para a gente trocar uma ideia. Se tem uma dúvida aqui, primeiro assim, adorei a sua frase, do Peter Drucker, na verdade, me relembrou muita coisa aqui, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Não adianta nada realmente a gente ter uma cultura ou uma estratégia muito bem elaborada se não tiver pessoas para fazer ela acontecer. Então, isso é muito bacana. Inclusive, linka com uma pergunta, quer dizer, eu acho que a sua resposta vai ser por aí, a gente selecionou uma das perguntas aqui na nossa plataforma, do Júlio de Alagoas, que ele perguntou, qual foi o seu maior desafio na implantação dos métodos de melhoria contínua? Seja quais for, né? Você falou bastante claramente sobre cada um deles, sobre a interface, sobre o que é importante, mas diante disso tudo, qual foi o seu principal desafio, Ana? Eu acho que a câmera está travada, mas eu estou ouvindo vocês, tá, pessoal? O meu maior desafio em todos os momentos em que eu tive, ou que eu fazer um projeto específico, ou fazer uma implementação, como por exemplo foi o caso da Taboer, que eu vim de uma planta que estava sem nada, foi pessoas, tá? Cultura, de fato. Por quê? Quando a gente fala que vai, que tem uma estratégia, por exemplo, a estratégia da empresa era nós queremos provocar uma mudança cultural para uma empresa de alta performance, e para tal, escolhemos mim. Então, eu queria causar uma mudança, e mudança dói. Eu vou voltar no desafio para vocês, quando vocês forem escovar o dente hoje, antes de dormir, troca de mão, e vê como é a primeira reação que você tem. Ah, acredito que muitos de vocês vão olhar e vão falar assim, antes de tentar, e não vai dar certo. Tá? Porque você está jogando a mão que você já treinou por muitos anos igual a mão que você vai começar a treinar agora. a resistência das pessoas, às vezes resistência velada, às vezes uma resistência explícita, foi sempre o maior desafio. Tá? Legal. E essa resistência, ela acontece em todos os níveis, porque assim, você está mexendo na casinha de alguém. Você está indo lá, e fala, cara, dá para fazer isso de forma diferente. E a pessoa já faz isso há muito tempo. E aí, acho que vale a pena comentar, como é que você quebra isso? Eu diria que a coisa mais forte é, exemplo, esteja presente. No Liga, a gente fala muito de GEMBA. Então, eu sempre fui muito presente no GEMBA. Vai para o GEMBA, vê o que está acontecendo. Às vezes, tinha certas implementações em alguma outra área, que quando era uma área mais sensível, do ponto de vista de resistência, eu ia para o GEMBA todos os dias, vê o que estava acontecendo. Muito diferente de você simplesmente cobrar um plano de ação, mandar um e-mail, fazer uma ligação. É ir lá, sentir o que eles estão sentindo. É falar o seguinte, cara, não estou entendendo. Deixa eu fazer com você para eu sentir a coisa que você sente. Agora eu entendi. Poxa, parecia que era só uma reclamação, mas de fato, isso é difícil, né? Então, vou fazer diferente, me ajuda. E aí, vem o segundo fator. As pessoas têm que se empoderar disso. Então, elas precisam ser engajadas. E engajamento envolve capacitação, porque eu quero que elas façam uma coisa certa, e envolve execução. Então, a gente acabava trabalhando, falando de instrumentalizar, em modelos de workshops, e eventos caisens, porque eu facilitava o processo, mas é a equipe que executava, é a equipe que trazia ideia, é a equipe que fazia. Mesmo que no início, às vezes, a pessoa entrava com aquela cara de tipo, vai dar certo? Uma cara de, não vai dar? Fazendo assim, sim, vai dar certo. no final, ela percebia que tinha um potencial muito maior. Então, isso fazia a virada de jogo. Agora, foi fácil? Não. Convinci todo mundo? Não. Compreende-se que, num processo de transformação, assim, quando você escolhe um método, nem todo mundo vai aderir. Nem todo mundo vai aderir. Agora, tem um grupo de pessoas que, se não aderir, a iniciativa, quer que seja, vai curar para o baixo. A liderança. A média liderança, a alta liderança. Porque são eles que avaliam as equipes no final do mês, do ano. São eles que, no dia a dia, direcionam a força de trabalho. Se eles não entenderem o valor e não comprarem, então, tem que rolar muita negociação com esse time. E negociação, sabe como é que você convence o diretor, o gerente? Com o computado. Então, as coisas caminham juntas. Legal, Ana. Muito obrigado pela sua participação. sinta-se aplaudida por mais de 500 pessoas online. Tem muita gente assistindo e eu acho que as suas contribuições foram fantásticas. É muito comum, a sua percepção é muito clara e é onde a gente percebe que são as grandes dificuldades da implantação e adoção de ferramentas e está na cultura. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Espero ver você novamente aqui nas telinhas e em outros projetos conosco. Foi um prazer enorme começamos muito bem e estou muito feliz que deu certo essa transmissão ao vivo. Estou muito aliviada com isso. Obrigado mais uma vez, tá, Ana? Muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço a todo mundo que está aí investindo esse tempo com a gente. É uma honra, foi uma honra para mim receber o convite estar ao lado de tantos nomes de renome e que venham outros projetos e que essas sementinhas estejam sendo plantadas e quem está nos assistindo de, assim, cara, se eu já não sei nada eu vou procurar. Se eu já sei alguma coisa, poxa, vale a pena perguntar de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.